Então eu estou aqui no Astro, eu vou fazer o Logoff, vou chopar o pendrive para ligar, Reboot, está desligando o Astro, eu não vou nem desligar para você ver aqui, vamos entrar essa ferramenta aqui, e vamos ver se muda a senha do Astro, porque o Astro é baseado no Debian, mas ele não é GNU Linux, então ele está entrando, na hora que ele carregar a gente volta, ele já entrou, eu não vou nem instalar o vídeo aqui, porque se ele conseguir mudar a senha, não dá trabalho, tem que copiar no outro HD, vamos aqui no menu direto, vamos aqui no Password GNU Linux, Run, vamos ver se ele detecta o Astro Linux, ele está no SDA6, então vamos ver aqui se ele consegue mudar essa senha, do Rosa Linux ele não mudou, vamos ver do Astro Linux, eu fiz um vídeo de senha curta, mas eu vou pôr uma senha curta aqui, uma outra, não, eu vou pôr uma senha aqui, porque está curta lá, ah, ele pegou o Astro, ixi, provavelmente ele vai mudar a senha, já detectou o Astro baseado no Debian, vou pôr essa senha aqui, ok, vamos pôr uma senha aqui, difícil, ABC, música do Pelé, ABC, toda criança tem que ler e escrever, mudou a senha do Astro, vamos ver se mudou mesmo, vamos dar um reboot, yes, tirar o pendrive, né, e já vamos lá para o Astro Linux, ver se ele mudou a senha, até agora o único que ele não mudou foi o Rosa Linux, vou aqui no genérico, em vez do Hardener, então ele está entrando lá, já já a gente volta, já estou aqui, vamos colocar a senha, 1, 2, 3, ah, não, é ABC, não é ABC, mudou a senha do Astro Linux, pois é, esse programa, ele é o seu irmão ou sua irmã, não pode ter ele, porque vai entrar aqui, ó, então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica, e compartilhe o vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí